A mochila da intenção, o que é a mochila da intenção? O cara, ele tá lá com os amigos dando pressão, vai lá, aborda, fica com a mulher, chega na mulher, não sei o que E ele, porra, não, não, não sei o que, fica meio inseguro Ele tá com uma única intenção, é o que? Eu tenho que chegar nessa mulher, abordar ela e dar certo E eu não tomar um toco na frente de todo mundo pros meus amigos ainda não me zoarem Ele tá com a mochila da intenção de ficar, o que é a mochila da intenção de ficar? Eu vou chegar nessa mulher para ficar com ela Por que que às vezes a gente, talvez você já tenha passado por isso, ou quem tá aqui assistindo Você tá solteiro, aí você, porra, vai, chega na mulher e tal, parece que não rola muita coisa Você começa a namorar, parece que começa a brotar a mulher dando mole pra você de tudo quanto é lado Por quê? Porque você agora que tem uma pessoa, você não faz mais questão de agradar Você tira a mochila da intenção de agradar, você fica mais autêntico, você fica mais leve, relaxado E com isso você consegue trazer o seu jeito único mesmo de ser Aquela brincadeira que às vezes você só faz com quem você tem mais intimidade Você faz na frente da mulher, porque você não tá nem aí porque ela tá pensando Você não tá se importando se ela vai te julgar como bom ou ruim E esse jeito único seu faz a mulher falar assim Gostei desse cara, olha o jeito dele Então, às vezes é tirar essa mochila da intenção de agradar Pra poder ficar mais leve e a confiança vir, sacou? Voltando lá, como que faz a mulher correr atrás do cara? Eu costumo dizer que assim, a mulher correr atrás do cara é porque ela ficou apaixonada nele Porque ela tá assim, pelo amor de Deus, preciso ficar com esse cara É uma oportunidade pra mim A mulher, ela não fica apaixonada por você quando ela está com você Quando ela tá do seu lado A mulher, ela fica apaixonada por você é quando ela tá longe de você E ela se toca que ela está pensando em você Mesmo estando longe, eu estou pensando nesse cara Caramba, ele é diferente, porque eu não costumo ficar assim Por causa de outros caras, pensando nele o dia inteiro Essa sensação de pensando o dia inteiro É o que faz a mulher começar a procurar o cara Então, ela é quem vem Não precisa você ficar insistindo, sacou? É aqui que tá A mulher pensar no cara, mesmo sem estar com ele Mas o que ele faz pra gente? Esse é o resultado final Ela fica pensando nele, mas o que ele fez? É assim que ela fica apaixonada e corre atrás dele É quando ela tá pensando nele Sim Pois bem, uma coisa muito legal e que funciona muito, é brabo É o cara, ele, primeiro, primeiro Entra até naquele ponto que você falou Mari, eu quando tava lá, que eu saia com a mulher Eu não ficava ali Pô, eu saia com a mulher no domingo e ia aparecer só na quarta, né? É o que você falou Você tava fazendo o quê? Você tava cuidando da sua vida Foi sempre fácil Você tava realmente fazendo suas coisas Era natural Ou seja, o que isso quer dizer? E esse aqui é o primeiro ponto que eu tava pra gente falar É muito bom É você não estar 100% disponível Alta disponibilidade Por quê? Porque se eu não tenho mais o que fazer Quem sou eu? É É um inútil É isso que a mulher pensa Pô, peraí Esse cara tá sempre disponível aqui Então, talvez ele não seja tão bom assim E não é sobre Ah, a mulher gosta Então é do cara que some Que vem uns revoltadinhos Que gostam de falar esse tipo de coisa Não, querido É porque O quanto disponível você se mostra Fala sobre o valor que você tem E o valor é o quê? O que você se empenha na sua vida O quanto você se importa com a sua vida O quanto você coloca, inclusive Os seus projetos Os seus planos em primeiro lugar Porque um cara que fica abrindo mão De tudo que ele tem pra fazer Ah, eu tinha que ficar Trabalhar um pouco mais aqui no meu projeto No meu podcast Não, eu vou deixar de gravar hoje Porque ela tá disponível pra mim Eu não posso perder essa oportunidade Não Então, eu vou faltar a academia Que eu vou sempre Porque ela tá disponível Eu não posso perder essa oportunidade Então ele tá mostrando o quê? Que a vida dele não tem valor Sim E essa é a sensação que a mulher tem Se ele tá sempre disponível É porque a vida dele Não tem esse valor todo Então, peraí Se ele não cuida nem da vida dele Quem dirá? Cuida de mim Sim Se ele não E isso é uma coisa Bizarra Um cara que Por exemplo Um cara que não se cuida visualmente Eu não tô falando sobre um padrão Sabe? É de autocuidado mesmo Ou seja Se é um cara muito desleixado Que sempre tá com os cabelos todos esculhambados Com a barba toda desleixada A sua pele sempre tá toda ressecada Parecendo Que você passou o dia inteiro Num pedreiro Lá trabalhando no cimento Você não se importa com nada disso A mulher olha Você vai pro encontro com a mulher Você vai de chinelo De bermudão A mulher fala assim Caramba, se ele nem se cuida Quem dirá, né? Me valorizar Fazer alguma coisa por mim Isso vale pro cara gordinho também? Sim Que a mulher olha Tipo ele gordinho E tem assim Fala Mano, ele nem se cuida Pode ter sim Pode Não vou dizer que isso acontece 100% das vezes Por quê? Porque ele pode se conectar Com uma mulher que também é mais gordinha Então ela não vai ter tanto Essa visão sobre ele Mas se é uma mulher Que se cuida mais E olha pra um cara Que não se cuida fisicamente Isso roda na cabeça dela Pô, peraí Se esse cara nem se cuida Como que ele vai cuidar de mim? É que eu digo Que os extremos Eles comunicam uma coisa Por exemplo Se o cara ele é Gordinho demais Inconscientemente A mulher olha pra ele E fala assim Pô, se eu precisar Esse cara ele não aguenta Ele não aguenta Segurar Ele não aguenta me defender E não é sobre o cara Se guarda a costa da mulher não, tá gente? Mas o homem Ele é essa função de força Essa posição de força Na relação Então ela olha pro gordinho Se precisar Se a gente precisar correr Aqui Ele morre nos primeiros 50 metros Agora se olha pro outro O extremo também Do magro demais Também traz essa sensação De se qualquer coisa Vai quebrar Se ele tomar uma porrada Se ele tomar uma porrada Que coitado Ele vai voar longe Então esses extremos Também trazem Uma insegurança pra mulher Então o cara Não é que é impossível pra ele Não é isso não, tá rapaz Mas tem que compensar É igual o cara Que vai pra academia Mas ele É ectomorfo É o cara que é Muito difícil de ganhar massa Não é que ele não vai ganhar massa Ele vai Mas ele vai ter que se esforçar Mais na alimentação Então o cara Que às vezes Ele tá com o físico Nesses dois extremos Ele vai ter que compensar Pra poder trazer E transmitir Essa segurança Pra mulher Porque senão Ela realmente Tem essa interpretação E aí se é só Numa atração Ou seja Eu não te conheço A gente só tá se vendo Isso já pode dificultar As coisas pro cara Porra pra caramba Entendeu E sabe o que você falou Uma coisa Confiança É realmente É o ponto chave Porque eu conheci Lá no Na minha adolescência Eu conheci um amigo Que é amigo meu Até hoje e tal E eu vou falar uma coisa Ele nunca foi um cara Assim De beleza Nunca foi Mas Mari Juro pra você Porque esse menino Voou Não deixou a desejar Pra ninguém E a gente Às vezes até comentava Fala assim Olha meu Ele a gente Já estava falando Meu O cara não é bonito Tipo veio mesmo Mas meu Ele tinha uma confiança E colava na mulherada Assim sem dó Sabe aquele cara Confiança Ele pegava Se garantia Não mas assim Tipo assim A gente saia Todo mundo E ele também E tinha gente Às vezes que era bonito Que tinha Que tinha essa coisa Que nem você falou De timidez Mas ele estava ali Ele estava E teve Teve situações Que ele pegou Mais de uma Sabe assim Você viu que o cara E o cara Se olhasse assim Você falava assim Mano Não é a beleza Mas a lábia E a confiança De olhar e falar assim Ele chegava A Gisele entrava ali A Gisele mentira Ele falava Vou lá Irmão Não tinha Não tinha Não tem teto Não tem teto Ele é amigo de vocês Até hoje É E continua assim Não Tá casado Mas eu digo assim Ele chegou até o ponto De casar por exemplo Confiantou Sim Deve ser bem confiante Com a mulher dele também Sim Mas assim Não tem teto Eu acho que se a Gisele Chegar assim Eu falava assim Pô não vou colar na Gisele Ele falava assim Vou na Gisele Tonei Não tem teto É um sem teto Esse é um sem teto Sem teto Eu vou anotar isso Anote isso Porque esse Esse é um sem teto Porque isso aí Isso aí é muito interessante Sem teto Porque tem muito cara Isso aí me lembrou uma outra coisa E Às vezes o cara chega pra mim Que é uma das coisas Que aparece muito É aquele tipo de público Até que você me perguntou Ele vai lhe falar assim Mari Eu tive um relacionamento lá atrás De uma mulher que Pô foi foda Mas É por algum motivo A gente terminou Seja porque eu terminei Eu vacilei Ou enfim Destino Destino diferente Terminei com essa ex Só que parece que eu não esqueço Ela já passou um tempão Eu saio com outras pessoas E tal Mas ela sempre vem na minha cabeça O que acontece Que eu não consigo esquecer Essa mulher Aí eu falo Essa mulher que você se relacionou Ela deve ter sido Uma pessoa muito legal E aí hoje Quando você se relaciona Com outras pessoas Você no fundo Tá comparando Essas novas mulheres Com ela Com ela Por quê? Porque você tá Botando essa ex sua Como teto De melhor mulher Que você teve na vida Sim E aí todas as outras Você tenta encaixar No nível dela Mas isso só acontece com você Porque você nunca parou Pra se perguntar Como seria Conhecer uma mulher Ainda melhor do que a minha ex Que você colocou Ela como teto Melhor que existe É porque você não sabe O quanto pode existir Uma ainda melhor do que ela E aí você fica Comparando com o teto dela E não Se passar uma melhor Do que ela na sua frente Você não vai enxergar Que você tá comparando Com ela Então tira uma comparação Saca? Você falou isso do teto Me lembrou muito bem isso aqui E até isso daí Que você falou do seu amigo Também me lembrou Outra coisa que é muito Muito, muito foda Isso é muita mentalidade Você vê que ele não tem Externamente Tudo que precisaria Mas ele tem aquela confiança Dele ali braba Onde se chegar a Gisele Ele vai Quer outro detalhe? Só pra você entender Como o cara é campeão mesmo O chassi é de grilo Cara, se você estiver ouvindo É de você mesmo Sinta-se orgulhoso O chassi é de grilo Nem corpo tem Você fala assim A mulherada apaga um pau O chassi é de grilo E vai lá E sem limite É igual o que eu falei É o estesão de braxinho Bronculo, né? Vai que vai Tá nem aí Vai, continua o que você ia falar Aí eu te lembrei Uma coisa foda Isso aí Do seu amigo E me lembrou uma coisa Assim, muito foda Que é o tipo de coisa Que eu falo pros caras Levarem Ele leva pro seu coração Como um ensinamento Como um lema de vida Quem perde É quem me perde Porque muitas vezes você Chega pra conhecer uma mulher Pra abordar uma mulher Ou até no âmbito profissional também De uma pessoa Que você vai vender um serviço E tudo mais Você fica com tanto receio De ir lá Fazer acontecer E não errar E sair tudo perfeito Pra não perder essa pessoa Porque você tá com medo De perder ela Mas Fica tranquilo Coloca na sua cabeça Esse lema de vida Quem perde É quem me perde Se você pensar assim Nunca Você vai deixar Passar Uma boa oportunidade De uma mulher na sua vida Ou até de um bom negócio